Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Noca, é a Noca Nós vamos fazer uma matéria aqui na Praia Grande Jardim, Praia Grande e Mangonguá Jardim, Praia Grande e Mangonguá Vou mostrar a feira para vocês Esse óculos aqui eu ganhei de uma Noquita maravilhosa, tá bom? Tá aqui ó Bora lá, fazer a... começar Aqui ó, pastelaria Muito bom pastel, já comi Aqui ó, fecharia Tudo muito bacana Depois nós vamos passar e pegar Olha o que é isso, tudo Sempre eu venho, eu vou pegar matéria E o box É, eu também É o box sempre que vem na obra da Câmara Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Posso filmar você? Vamos Ok Aqui está mais procurado que tudo E a polícia É a polícia É, tem visto que não gosta, né gente? Olha cada filho mais lindo Olha o que é lindo Olha o que é isso aí Olha o que é isso aí Olha o que é legal Que é legal Super bacana Eu acho que hoje Eu acho que hoje eu como pastel aqui, né Valter? Bom dia Bom dia Todo mundo alegre Esse aqui é o mais alegre da feira Bom dia Daqui a pouco eu volto aí comer Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Que morango lindo Daqui a pouco eu volto Olha Aqui ó, banana de todas Olha que banana Olá Olá, bom dia Já volto a pegar a banana Mamão E a feira vai embora Aqui é minha boutique, né Valter? Oi Aqui é minha boutique Aqui ó Olha que gostoso Aqui ó, com receita de panela Ah, que bonito Chegando aqui, olha que lindinho Olha que bacana Olha Valter, que lindo Ó, isso aqui é aquela cabecinha Aqui tem as, ó A ruda Olha essa da folhagem bonita E de uma folha E ela vai lá Aqui tem Tudo Em ela Trador Esse pastel Também eu não comi Ah, que gostoso Pode filmar Pode filmar? Pode, pode filmar Qual que é essa banca aqui? É Barraca da Lua Barraca da Lua Olha que delícia Tá fazendo gostoso aí Aqui eu tenho x-tudo Tem o x-toscana Tem o presunto e queijo A gente trabalha com pão caseiro Tem bastante variedade Faz tapioca Ai, que gostoso Pão caseiro é uma delícia Ó, pão caseiro é uma delícia Vem que a coisa tá boa Isso, ó Que delícia Obrigada, viu? Imagina E a senhaceira Aqui é uma das melhores Ela arredonda Essa verdura é muito boa Olha só Aqui tá o Walter Vendo o que você vai levar, né, Walter? Uhum Olha que gostoso Olha que gostoso Aqui as pimentas O feijão Farinha Tem uma mulher aqui Quebrou os ovos pra gente ver Aqui a banquinha Queijinho de Minas Deve ser Olha a pocadu Ah, canela Bom dia Bom dia Olha a canela Bom dia Olha a dúzia da pocadra é 599 A dúzia da laenca é 499 A bacia do Minas Só 299 Olha a pocadra é 599 Opa Walter Vamos voltar? Ali termina Ah, ela dá a volta De um lugar pra outro Olha a dúzia da pocadra é 599 Tô falando Que a teira da volta De um quarteirão pro outro, né? É